Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pé no feriado Até o garçom sentiu minha falta e já me ficou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Por quê? Dormir de costinha, animizar e festa, defende, mas quem libera? Bota foto junto e os contatos já erram, eu se livre, mas quem libera? Eu tô com pressa, mas se você vier ou me mata, te espera Eu tô com pressa, mas se você vier ou me mata, te espera Não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pé no feriado Até o garçom sentiu minha falta e já me ficou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de costinha, animizar e festa, eu se livre, mas quem libera? Bota foto junto e os contatos já erram, eu se livre, mas quem libera? Eu tô com pressa, mas se você vier ou me mata, te espera Ai, eu tô com pressa, mas se você vier ou me mata, te espera Abraço prefeito Fonteles Abraço prefeito